Hoje eu vou falar de uma menina de 15 anos que já lançou livro, já fez várias novelas, quer ser chamada de Lari e não gosta que as pessoas fiquem chamando ela de Maria Joaquina. Maria Joaquina, Maria Joaquina, Maria Joaquina. É verdade, não tô brincando não, gente. Ela já deu piti porque falou que queria ser chamada de Lari. Larissa, Larissa, Larissa. Ela não combina Larissa e Manoela, né? Ela teve coragem de corrigir o Celso Portioli no ar, porque ele a chamou de Larissa Manoela. Ela é Lari, 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 Lari. Oh, que Lari. Aí ela fez uma festa de 15 anos, tudo no jabá, passou meia hora agradecendo todo mundo, docinho. Beijer no bolso ninguém quer. Ela vive tendo ataques de estrelismo, eu vou contar alguns aqui pra vocês. Teve o filme lá que eles fizeram, né? Carrossel 2, o sumiço da Maria Joaquina, devia sumir mesmo. Então os outros atores, como a Maisinha, eu adoro a Maisinha, deram entrevista numa boa, ajudaram a divulgar o filme. A Lari, sempre com outro compromisso. Que menina chata, não ajuda a divulgar nem o próprio filme. Nunca podia dar entrevista. Deu uma ou outra entrevista, claro. Então, porque olha, a Maisinha, né? Que são as duas aí da mesma época, que começaram juntas, né? A Maisinha é muito mais legal. As pessoas gostam muito mais da Maisinha. Mas sabe por quê? Porque a Maisinha é natural. Ela é verdadeira, ela é ela mesma. A Larissa Manoela não, ela é ensaiada. Até o dia dela falar, parece que foi tudo decorado em casa antes. E a Maisinha é criança, de verdade. Agora já cresceu, né? Mas quando ela era pra ser criança, ela era criança. Outra não, ela já queria ser adulta desde os 12. Tanto que já namora desde os 12, né? Ah, e tem outra. Esses dias chamaram a menina pra ser capa de uma revista. Ela ficou com uma frescura só. Marcaram um dia, ela desmarcava. Marcava outro dia, ela desmarcava. Mas sabe por que ela demorou? Pra responder as perguntas por e-mail. E aí depois ficou... Não quis fazer o ensaio pra revista. Pediram fotos de divulgação. Nem as fotos de divulgação. A equipe dela mandou. Quando ela queria ficar famosa, ela pedia pra ser capa de revista. Falta de profissionalismo, né? Muito mal assessorada, né? Aí ela me escreve um livro. O que ela tem pra contar com 15 anos de idade? Só se for o quê? Os namoros dela? Que desde os 12 ela já namora. Olha, nem minha produtora aqui teve algum namorado até hoje. Ajuda ela, Larissa. Como é que faz pra namorar desde os 12? Que precoce, que rápida. Não tô julgando você, não. Tô até falando que legal. Como que você consegue? E agora tem uma notícia aí pipocando que eu fiquei meio confusa. A Larissa Manoela vai abrir o show da Selena Gomez aqui no Brasil. Alguém pagou pra isso? Como é que foi? A Nip e o Projota vão fazer também, mas ela... Olha, eu vou falar uma coisa, hein? O pessoal não tá entendendo. O que a Larissa Manoela vai abrir o show da Selena Gomez? Por quê? Tá estranha essa história, hein? E aí? Vocês conhecem alguma música da Lari? Tem alguma aí na sua cabeça e você sabe de qual? Qual a música mais conhecida da Lari? Olha, então curte aí, se inscreva no canal, comente o que você acha de tudo isso. E compartilha aí pra avisar o pessoal que vai ao show, né? Pra poder ver a Lari. Isso aí é imperdível. Tchau, um beijo.